Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Mrityurma Mritan Gamaya, Namastê. Estamos aqui gravando nossa nova jornada na Nakshatra de Murgashira, na série Devatas. Hoje a gente vai falar sobre Soma, Om, Som, Somaya, Namaha, Chandra também. Primeira vez que eu escutei essa palavra foi vendo o livro do Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo, que era a pílulazinha de ficar feliz. Não era exatamente um viagra, mas era uma capacidade de esgotar todos os problemas e tal. Isso tem alguma coisa a ver com a Nakshatra que a gente vai falar hoje e com o nosso amigo Soma. Bom, então, aqui estão as imagens. Tem ou um viado ou um, eu não sei qual é a palavra em português para isso, deer, não é viado. É um, tem alce e viado, eu acho que é isso. Simbolizando aspectos importantes dessa Nakshatra, que a gente vai ver daqui a pouco. Tem o símbolo de Chandra, da lua. Tem o símbolo de Marte, que é o regente dessa Nakshatra. Tem o símbolo da terra, que é o elemento disso. Então, essa outra imagem aqui é do livro do Prashtri Vedi. A gente já vai mostrar ele de novo. Eu hoje consegui, com o pessoal do Naktaro, as outras imagens. Então, estamos garantidos de ficar cafinhas com esse display até o final. Essa daqui foi mó pau. Na internet não estava conseguindo achar direito ela. Deu um trabalho. Acabou que a gravação hoje ficou mais tarde. Mas faz parte do contexto também. Então, a gente vai falar da constelação mais ou menos de Órion. Essas estrelas estão na beirada da constelação de Touro e de Órion. Então, é bem a partezinha do chifre, é bem a partezinha da cabeça, que tem muito a ver com as histórias que vão estar nessa parte da constelação do Touro Sideral e também com a mitologia do que a gente vai conversar. Então, voltando, a gente tem em Ashwini o processo de fecundação, Barani, o processo de passar pelo canal vaginal, nascer em crítica, começar a dar algum grau de forma e autonomia, fazer com que o fogo prepare aquela, digamos, massa meio mole demais e alguma coisa mais durinha. Mas ainda bastante na fase de bebê, dependendo e tal. Poderia citar que, mais ou menos, Barani é a época da amamentação. Crítica ainda está meio que na barra da saia da mãe. Pro Rini o negócio já tem, mas esqueleto um em pé em cima do outro, a questão de segurar a cabeça em cima da cabeça. O Crítica já resolveu, a pessoa já está caminhando com mais facilidade e agora que a gente vai chegar em Grigashira, chega na idade do porquê. Então, é uma nakshatra, como eu já disse, governada por Marte. E o Marte sempre governa uma nakshatra de transição. É a cinco das nove dentro daqueles ciclos. Esse é o primeiro ciclo, o ciclo de Rajas. Então, essa nakshatra tem uma estrela mais brilhante. É o Nat. Está dentro do grupo do Pritvi, como está lá no livro do Prashtri Vedi. Para quem está assistindo pela primeira vez, está aqui. The Book of Nakshatras. Em inglês, ele também tem o mesmo livro com o título The Celestial Portals. Então, é a mesma coisa, só que está com um nome mais esotérico. Não tem problema. Bom, então, sobre esse aspecto do Pritvi, ele coloca que é a última nakshatra com a característica de Pritvi, a característica mais do elemento chamado de terra, ainda que eu ache que essa tradução seja uma tradução bastante enganosa. solidez, estabilidade, estático, esses gunas são importantes. Então, ele diz que, de todas as nakshatras do alimento terra, essa é a última, ela traz a capacidade de gerar resultados palpáveis, tangíveis, que é uma coisa, densos no plano material. e ela, digamos assim, termina essa jornada do elemento Pritvi. Está aqui os nomes, está aí a constelação de Órion, que é uma constelação bastante famosa. Então, o primeiro, os nove, é rajas. Aí, dentro desses primeiros nove, o primeiro, os três, é rajas, o segundo, os três, é tamas. E, dentro desses segundos três, o primeiro é rajas, o segundo é tamas, o terceiro é sátua. Então, a gente está no nakshatra 5, que é rajas, tamas, tamas. Isso significa que a energia está ficando bem densa e está ganhando coesividade. Ela está deixando de ser uma coisa, assim, mais energética e está se manifestando de uma maneira mais estável no material. Aqui, o tamas não deve ser lido dentro da característica psicológica do yoga, de entender como ignorância ou entorpecimento ou qualquer coisa assim. Tamas aqui é matéria. Matéria no sentido de luz condensada e agrupada, chamando-o de matéria. Então, o desejo dessa nakshatra é que eu possa ganhar a soberania, a lordship, ser o senhor das plantas. A gente vai ver isso na relação, no kumbu, soma, o que isso significa. A capacidade, não é capacidade, a qualidade, não. A característica, não. A natureza está quase. A funcionalidade é quase isso. A mais divina, mais etérea, mais superior, é a capacidade de estender e, nesse sentido, de multiplicar. Quando você puxa uma coisa, ele vai se estendendo e ganhando tamanho, e ganhando não só tamanho, mas ganhando também diversidade. Então, a energia, ela começa a ser desdobrada e, digamos assim, multiplicada. A base terrena é a capacidade de costurar. E isso dá, por exemplo, se você tem algodão e você costura um monte de fio, você faz uma coisa nova, que é uma teia, que é um tecido, que dá a capacidade de manutenção. Por exemplo, uma palavra que a gente usa para os datos, são tecidos, eles mantêm algo coeso, da camisa, etc. Então, dessa interação entre a capacidade de extensão num plano mais energético e da capacidade de entrelaçamento e de costura, não é a palavra certa para o weaving. O weaving, a gente, tecelagem, a gente não tem tanta palavra para tecido como tem em inglês. Sai a potência, que é a capacidade de criar contentamento, prazer, prinana, prinana, acho que é assim que pronuncia, prinana. Eu estou começando a aprender mais sânscrito agora. Isso vai ser divertido. Bom, e aí, essa palavra está relacionada no Ayurveda ao Raçadato, que está relacionado também a Chandralu. Essas coisas são bem interessantes. Uma pessoa com essa nakshatra bem aflita pode ter o plasma, em termos ayurvédicos, meio complicado. Algumas questões de pele, eventualmente, etc. Mas prinana é a função de quando o Raçadato está funcionando completamente bem, que eu normalmente chamo efeito água de coco. Você está lá no calor, desidratado, você toma água de coco e aquilo tem efeito de... Uma versão menos sátifica disso. É uma cerveja gelada no verão. Tudo bem que isso ayurvedicamente não é uma das coisas mais interessantes. Mas, no geral, o comercial vai vender isso dessa forma também, ainda que não seja de uma forma tão produtiva para o longo prazo. Então, essa nakshatra, junto com o Rohini, são duas das nakshatras mais doces, mais que são capazes de dar prazer e contentamento. E elas têm... Depois a gente vai ver isso melhor. Elas têm a mesma genitália, elas têm a mesma... É chamado de animal, que é a serpente. Uma é a masculina, outra é a feminina. E isso faz com que elas tenham uma grande capacidade sexual também, de ter prazer com o sexo, via de regra. Não quer dizer que todas as pessoas que têm essa nakshatra sejam assim, mas isso a gente vai no nosso próximo round, depois de, sei lá, mais uns... A gente está nas cinco, ainda tem mais umas vinte e duas pela frente nakshatras. Isso vai ficar um pouco mais claro. Então, sobre o Gotra. O saptarish dessa nakshatra é esse Pulashtya. Eu procurei aqui no Wikipedia e não tem correção de nome, não. É assim mesmo, é Pulashtya. Ele faz parte dos primeiros saptarishis, da primeira Manvátara. E aí eu estou começando a entender alguma coisa disso. Se vocês quiserem dar uma olhada. Eu estava lendo... Tem esse artigo do Manvátara aqui, ou Manovátara, que eu já tinha lido algumas vezes e só ficava goiando. Aí eu abri esse outro. Que, cara, isso é muito louco, assim. Para a nossa cabeça ocidental, isso é forte. Cuidado, o abrigo. Hindu Units of Time. Bom, isso daqui é completamente diferente da nossa ideia de Big Bang, quatro pontos, não sei quantos bilhões de anos, não sei o que e tal. É muito louco, assim. Se você não está preparado a se jogar num completo, diferente mundo cosmogônico, toma cuidado que o negócio vai chacoalhar. E dentro desses Manus, o Swaiyambuva Manu, que é do primeiro, é de onde tem esses saptarishis que a gente está falando. Marit, Atri, Angiras, Vachista, Pulatzi, ainda faltam esses dois, Pulana e Krato. De onde o Prashtri Vez tirou essa informação desses Guthras, eu não tenho a menor ideia. Mas, fazer o quê? Eu acho que pode explicar uma questão importante, que é, por que existem tantos de outros diferentes e por que todos eles potencialmente funcionam para pessoas diferentes. Eu estava vendo uns vídeos aí, mês passado, de uma galera do Vault of Heavens, do Ernest, a Elhan. E o cara é muito bom, mas assim, a linha de argumentação dele de que a gente tem que usar o Zodíaco Tropical para ver e faz algum sentido, mas, bom, eu não consigo me ver no meu mapa com uma descrição através do Zodíaco Tropical. Desde que eu comecei a estudar o de outros, fez muito mais sentido ver meu mapa a partir do Zodíaco Sideral. Aí tem a questão da discussão da Ananxia. Eu vou, estava editando hoje, publicar um vídeo qualquer dia aí sobre essa questão dos pontos críticos do de outros, que acho que é relevante saber. No Brasil, ao que eu saiba, não tem ninguém que trabalhe com o de outros e com o Zodíaco Sideral. Mas nos Estados Unidos, Europa e mundo aí afora, tem algumas pessoas que têm bastante vídeo no YouTube. com o Ryan Cursack, o Ernest Wilhelm, ou como é que é o nome do cara? Das Nakshatras, do Pulse of Universe. Esqueci o nome dele agora. Mas se vocês tiverem interesse, de repente vocês é de uma outra gotra. E pelo que eu entendi, o capitão dessa galera é o Ernest Wilhelm. Eu fiquei trocando os e-mails com ele mês passado, etc. E o cara é super solícito, assim, curtir. Só que eu ainda não consegui ver o meu mapa através do Zodíaco Tropical. Então, enquanto isso, eu continuo vendo através do Zodíaco Sideral. Mas vocês podem observar que eu tenho falado cada vez mais de Ares Sideral, em vez de só Ares ou Toro Sideral, etc. Então, voltando à nossa apresentação. Vamos ao símbolo. Chegando à parte que... Ah, da direção Thaí, da Comila. Eu ainda não consegui transformar isso numa informação útil. Mas a fé permanece. Que isso, algum dia, vai fazer diferença. Então, a soma é o devator disso. A gente vai falar já já sobre soma bastante. Mas primeiro vamos falar sobre o símbolo, que é a cabeça do cervo ou a cabeça do viado. Eu não sei se eu estou falando isso certo em português, mas aquele que tem uns chifres, é a alce, eu acho. Ele está relacionado à história do Prajapati, do Daksha Prajapati, que é o filho do Brahma. A gente falou sobre isso anterior. Que o Shiva corta a cabeça dele e depois põe a cabeça de um alce. Representando um aspecto masculino de busca por uma informação e, de alguma forma, assim, conflito, né? Porque dá cabeçada, etc. Então, no Shiva Mahapuram, a ideia é de botar ele com essa cabeça. Também tem muito essa influência de ser uma pessoa que busca uma resposta, só que no meio do caminho está dando cabeçada. A versão do viado, que é o sem chifre, representa muito a inocência. Ele tem aquele olhar meio cafinho, vata, lânguido. Deixa eu fazer aqui mais perto da... Porque reflete um pouco. Meio que assim, meio fofinho, vatinha, bobinho, etc. No sentido de que não é aquele olhar fixo e denso, etc. Bom, então, esse símbolo representa bastante a inocência, a delicadeza, o romance e a capacidade de estar com os sentidos acordados. Ele representa um dos animais que tem a maior capacidade sensorial nesse sentido de ver perigo e de ver caça, etc. É um animal que representa um certo medo, um certo fragilidade, um instinto de fuga muito forte. E isso também vai estar relacionado com as pessoas que têm ou a lua, ou o ascendente, ou alguma coisa importante nessa nakshato. Pode ser um astro, um graha, ou uma cúspide de um bava, Bom, aí passamos a introdução, voltamos ao nosso amigo de sempre, The Divine Forces of Lunar Nakshatras. E vamos falar um pouco de Soma, para depois falar um pouco de Chandr. No início, no Urveda, enquanto ainda as forças da natureza eram representadas como forças da natureza, não muito deificadas, no sentido de terem uma aparência humana, etc., Soma representava principalmente a capacidade do deleite e do desfrute. E isso dá força, dá coragem ao Indra também, dá rejuvenescimento ao Agni, a gente vai falar um pouco disso. Mas essa linguagem é uma linguagem muito distante da nossa realidade, digamos, urbanoide e nada conectada com a natureza. Então, num tempo bastante para trás, mesmo na nossa, digamos, cronologia ocidental, você pode se assumir que é lá, assim, num período onde as pessoas, no que a gente chama de tempo das cavernas, viviam com uma capacidade muito grande de terem cerimônias de contentamento, de desfrute do divino, de êxtase espiritual. Em algum grau, a descrição de como esse Soma é preparado parece bastante à preparação do ayahuasca. Eu tenho vontade de um dia mostrar isso para um indiano e falar, olha, a gente achou um Soma lá na Amazônia. Vê o que vocês acham. Mas, basicamente, num primeiro momento, Soma é trazido dos céus por uma águia e ela é, digamos assim, ela é perseguida, uma parte disso cai e isso tem a conotação de que no tempo védico, do Rig Veda, Soma estava relacionado a algum grau de coragem, algum grau de turbulência e algum grau de carregar o pote de ouro no bico, de alguma forma, assim, botando uma imagem que eu acho que dá para comunicar. Então, depois essa águia vai sumir um pouco da história, vai ser substituída bastante pela Lua, mas, por hora, no início, ela não está muito associada a essa característica. Bom, eu já tentei fechar aqui o barulhinho do Zap, mas como não deu, eu vou tirar o som. Bom, fica o aprendizado aí para o próximo. Essa parte ainda está muito relacionada aos iáguias, coisa que você meio que talvez precise na Índia para achar, porque aqui no Brasil a gente não consegue achar isso com tanta frequência. Até tem, mas é raro e é simbólico em relação à dimensão que isso tem na Índia. E existem três tipos de cerimônia. É cerimônias onde é sacrificado alguma coisa, assim, que pertence a você, e muitas dessas vezes usa-se o gui. Sacrifícios onde envolvem algum tipo de sacrifício animal, que hoje em dia isso já não é mais tão aceito, mas durante um tempo atrás isso tinha um outro entendimento. E sobre o sacrifício com Soma, que contemporaneamente seria mais, assim, os festivais de barco e etc. Ainda que isso fosse uma versão bastante piorada da coisa. Mas a ideia é que a palavra do Soma envolve uma noção de intoxicação, inebriação divina, de você estar em uma êxtase espiritual. E isso, muitas vezes, é relacionado através de plantas, através de suco de plantas. A palavra suco é importante. Soma, porque a ideia do prinana, do raça, é aquele líquido que te faz, como, por exemplo, a água de coco, entrar num estado profundo de prazer e etc. Se você não gosta de água de coco, imagina alguma coisa nesse sentido. Como eu falei da cerveja. Ainda que é importante tomar algum cuidado com as, digamos assim, considerações modernas sobre o assunto. Bom, e aí vem o Shakti dele, em um determinado momento, onde o Soma está começando a ser associado à lua, Chandra. Isso vai acontecer bastante no período dos Puranas. Mas até aqui, enquanto ainda existia a Indra como principal, deidade Agni, no período védico, Soma era, digamos assim, um motor, o alimento da história, que tem bastante essa energia do Marte de criar combustão, de ser a potência que faz o carro se mexer. Eu não lembro em qual dos livros que ele dá esse exemplo, mas tem essa ideia. O Soma é tipo o Gatorade. Se você quiser um Gatorade mais ayurvédico, você pega um chá de erva doce, põe um pouco de limão ali, joga açúcar mascavo, uma pitadinha de sal, de repente um pouquinho de gengibre, chacoalha aquilo, vai para a academia. Isso é um Soma, no sentido parco do termo, com a capacidade de fazer com que a pessoa se rejuvenesça e tenha energia e, em algum grau, coragem também, para enfrentar os desafios. E aí o Coragem é a mistura do Indra com Soma e a energia mistura do Agni com Soma. O Soma puro, purozão, cara, tá lá, tomou banho de lua. Bom, passado esse momento meio vatinha, a gente tem, no período védico, a questão do como se tomar esse Soma e como, digamos assim, alcançar ele. Não era uma coisa que qualquer um podia alcançar. Na verdade, era o que transformava determinados seres em devas, ou seja, eles ganhavam uma capacidade de longevidade e também de conhecimento muito forte a partir do uso do Soma. E aí tem todo um ritual que o primeiro Soma vai para os... eu não sei se vai para os vassos. Aí, ó, o primeiro Soma vai para os Adityas, aí depois vai para os Rudras e depois vai para os vassos. Tem três momentos que se deve, digamos assim, utilizar o Soma, e isso depois, em algum grau, vai ser também traduzido com a ideia de fazer o Gayatri Mantra a cada uma das viradas, né, de seis da manhã, no nascer do sol, entre aspas, seis da manhã, no meio do dia, entre aspas, doze horas, e no final da tarde, entre aspas, seis da tarde. Cada um deles tem um Soma diferente. Então, por exemplo, por mais que seja bonito surfar seis da manhã com o nascer do sol e seis da noite com o pôr do sol, eles têm um sabor, eles têm uma propriedade diferente em relação ao impacto que tem na mente. Uma das coisas que a cultura vê de cada mais importância é para o desenvolvimento espiritual, né, é acordar cedo e fazer os rituais de não só vivência, mas também de reverência da energia do sol assim que acorda, assim que, digamos, a energia está acordando. Esse capítulo é um capítulo muito bom para entender a parte dos Yagas, das cerimônias, como esse é um termo meio extraterrestre para a galera que ainda não visitou a Índia, não vale a pena se aprofundar tanto, mas quem puder compra esse livro e vê com mais detalhes. Bom, aí chega o lugar que é o processo de preparação do Soma na base da porrada, pedra espremendo e aí é muito interessante, ele fala assim, não, tem que deixar com a Apas, que é o Vishwadevas, para ele aumentar a doçura e eu estava conversando com um amigo meu sobre como ele, não como ele, como é o preparo de preparação do Ayahuasca e tem muito essa característica do sumo e daquilo ter doçura e para você extrair o sumo primeiro você precisa misturar isso com Apas, que é uma outra energia, que é a energia do líquido nutritivo e etc. Soma é um líquido deleitante, ele não é exatamente nutritivo no sentido maior da coisa, ele é nutritivo para o plasma, para a pessoa ficar, depois de ter falado muito, tomar um chá de Alcaçuz, aquilo lá, tem um tônico que é o Garganta Canta, que tem Alcaçuz, aí tem Guaco, essas coisas assim, dali, depois de cantar muito Badian, aquilo toma, é uma delícia, é soma puro, ó, até dá uma arrepiadinha, bom, então, nesse sentido, é, soma, traz a capacidade de rejuvenescimento e em algum grau também, ou capacidade de, é, revitalização, não é essa palavra que eu estou querendo, imortalidade, é o conceito de fazer com que a alma rejuvenesça, pronto, agora foi, go, então, nesse sentido, existe a necessidade da vida de se rejuvenescer e todo o processo de criação, ele de alguma forma morre, aí tem um parágrafo aqui muito interessante sobre como cada um dos, seja Varuna, seja Indra, seja Pradjapati, sobre cada um, como cada um desses devas morrem e renascem e o processo do soma tem essa característica de fazer com que isso seja feito através de uma pedreira, pedra, moinho, assim, forte, então, as pessoas que têm essa Nakshatra muitas vezes vão passar por um quebrar pedra fazendo com que as coisas, as qualidades espirituais dessa Nakshatra floresçam, porque, como a gente vai ver, Chandra já era associada a uma ideia mais, digamos assim, nem tão elogiosa da coisa, da mesma forma como do Pradjapati, para Brahma, a história ficou um pouco mais intensa em termos de sexualidade, talvez isso seja pelo fato de ter passado da Era de Douro para a Era de Ares, como eu acho que eu já comentei no outro vídeo, com o Chandra a gente vai ver que essa questão da sexualidade aparece de novo. Então, para o pessoal que conhece a Ayurveda, ojas é formado a partir da sublimação dos tecidos depois que está lá no chucradato, etc. Precisa um metabolismo muito acertado, o Agni, e ter de estarem funcionando de uma forma muito bem. Então, o que essa trindade representa? Ojas, de alguma forma, é a sublimação de Kafa, Tejas, no caso Agni, é alguma forma sublimação de Pita, e Indra, aqui no caso, de alguma forma é uma sublimação de Vata, de Vaio. Então, essas três coisas se interrelacionam para fazer a vida. É isso que está, digamos assim, codificado nessa natureza ambivalente, não só de somas, como as somas, Indra, que é soma com Indra, Indragni, que é Indra com Agni, e Agni soma. Vai ter uma outra nakshatra ainda que a deidade é Indragni, que eu acho que é Vishá. Bom, então, isso é a capacidade de ter o olhar, o Indra funcionando, a mente, o intelecto, Agni funcionando, e o Soma, é a mente funcionando, assim, energia para isso. é a parte do Paraodis e do Paraodis não cabe que seja um tema muito esotérico demais para o nível que a gente está conversando. Vamos chegar a Chandra. Então, a história de Chandra, basicamente, ele é criado a partir de Brahma e ele vai se sintetizando essa história. Depois eu vou publicar ela com mais calma quando eu estiver fazendo a publicação dos Navagravas. Mas, basicamente, ele tem, é mandado para estudar com Brihaspati, que é o mestre dos devas, o bom, 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 assim, só que aí, a Litara, que nesse sentido representa a sabedoria, fica apaixonada pela mente, que é, digamos assim, um processo de materialização, como a gente já conversou antes. A gente está aqui em Radhas, Tamas, Tamas. A matéria está ficando, a consciência está cada vez ficando mais identificada, condensada com a matéria e esse processo de Chandra representa isso. E aí tem versões, ou a Tara dá mole para o Chandra e eles fogem, porque a Tara estava, digamos assim, digamos assim, seduzindo ele ou vice-versa. Mas existe esse componente de viver o proibido e de viver aquilo que não é adequado socialmente, porque era a mulher do professor, cara, isso na cultura védica, se tem uma coisa que é sagrada é o guru e se tem alguma coisa que é mais sagrada é a esposa do guru, então ficar com a esposa do guru é tipo, sei lá, assim, em termos de cultura moderna, qual que seria um absurdo disso? Você ganhar na mega-sena e, sei lá, doar tudo até seria muito filantrópico, queimar tudo, pronto, isso seria um absurdo. bom, então, então, essa é a característica do soma, já, digamos, sendo identificado como tchandra no período pós-védico, no período purânico, tem muito essa característica de uma certa dificuldade de controlar os sentidos, eles estão lá com Marte meio chacoalhando e seguram o menino e vai e não vai e etc, porque é bem a transição do bruxaba para mituno, que é o touro sideral e o gêmeo sideral. Então, nesse lugar, há também uma possibilidade de doença, porque a história de chandra, além dele ter, digamos assim, seduzido ou ter sido seduzido pela tara, que representa ser, significa a palavra estrela, mas também significa a palavra conhecimento, sabedoria, e ter dado uma puta guerra, assim, ter dado mofo zoei, aí entrou o chukran, por enquanto, vamos deixar o veneno de lado. Ele depois se casou com as 27 nakshatras, ele é o regente não só de soma ao longo do tempo, o chandra ganha esse papel, como também o lord das 27 nakshatras, aí tem a história da Rohini, que a gente comentou um pouco no vídeo anterior, e ele é amaldiçoado por Daksha Prajapati pra morrer, e isso normalmente é associado a maior vida tuberculose, e aí tem todo um processo de redenção, que de uma maneira mais, digamos, interessante, significa a ideia de que a mente, toda hora que ela fica muito presa só nos sentidos e esquece a parte da alma, ela vai ter problema, vai ter problema e vai ficar doente e vai morrer por conta disso, então, um dos desafios de Chandra, soma não, que soma era tipo tudo de bom, eu era ver daquela soma era bambam bambam, da mesma forma que Agni é super elogiado no Urgveda, soma e Indra são super elogiados no Urgveda, eles não tem assim muitas falhas ali, no período purânico que eles começam a ter, digamos assim, comportamentos mais perversos, doentios e etc. Então, Chandra passa depois de um determinado tempo a ter tanto essa capacidade de liderar as plantas, no sentido de que quando a lua está cheia elas se enchem de suma, elas se enchem de raça, elas se enchem de prazer, de prinana e quando a lua está vazia elas ficam com a energia mais quieta e mais recolhida e mais tímida nesse sentido. Então, assim como a lua vira cheia e depois fica vazia, vira cheia e fica vazia. Essa nakshatra tem muito essa característica de às vezes estar num atributo mais geminiano de buscar e ir pra fora e às vezes estar num atributo mais taureano de recolhimento e isso representa tanto o símbolo do viado quanto do serro. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa edição de hoje. Compartilhem à vontade, dê seu like, façam seus comentários. vamos pro próximo Jyotsha não vai ter segunda temporada. Se você tá muito boiando, assiste a primeira ainda que a primeira não é um negócio assim tão simples de levar. Mas vejam bem, gente, Jyotsha é assim, você passa uns 5, 10 livros estudando, você fala eu acho que eu entendi um bocadinho. esse livro daqui do Divine Forces of Lunar Nakshatwis eu li já acho que umas duas, três vezes e a primeira vez que eu li nossa, foi violento assim, na cabeça só tomando. Hoje eu acho que já tô mais familiarizado. Tá bom, pessoal? Então, sob as bênçãos do nosso querido Dan Dan, Dan Vantari, Namastê, a gente se encontra no próximo vídeo. Namastê. Prepare-se para o incrível mundo do Jyots. Envie e-mail e vamos nessa. Namastê. E aí e